Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Uma casa foi assaltada na rua Tamandaré nessa manhã. Segundo informações, os suspeitos levaram um revólver da residência. A Brigada Militar fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Dois homens em um veículo chegaram ao local e renderam o casal de idosos. Eles foram surpreendidos pela ação enquanto tomavam café da manhã. A idosa, de 64 anos, ficou rendida por um dos assaltantes, enquanto o marido, de 83 anos, foi levado pelo outro assaltante à procura de objetos. Segundo o relato, eles tinham conhecimento do que queriam, um cofre e uma arma. Os assaltantes reviraram a casa e fugiram quando a idosa gritou. Eles levaram uma arma calibre 36 e uma quantia em dinheiro. A Brigada Militar foi acionada e fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Os idosos foram encaminhados para a delegacia de polícia para registro da ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso. 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 Obrigado.